Ele tinha mais tempo de ministério do que todos os seus discípulos. Ele era discípulo de João Batista. Ele era discípulo de João Batista. E só quando vai ter a passagem que Jesus vai ao Dezema, ele vai subir e vai deixar André um pouquinho abaixo, no pé do monte, e vai chamar Pedro, Tiago e João, que estão também na pesca maravilhosa, ou com um pouco mais acima. Aí eu fui perguntar, poxa, André, que há mais tempo estava junto na pesca, mas Jesus não vai chamar eles para subir o monte. Chama só os três. Ali naquele gesto de Jesus, representa até uma hierarquia. E eu fui pegar a Bíblia para tentar achar um defeito em André. E naquele tempo ali que eu fui pegar, o Espírito Santo veio me confrontar. Que na pesca maravilhosa, vai falar que os discípulos largaram tudo e seguiram. E seguiram a Jesus. E naquela época eu trabalhava muito. Trabalhava de noite e de dia. Eu não tinha tempo de ir para estar cultuando na igreja. Então aquilo ali foi uma palavra. Então, toda vez que eu escutava aquele louvor, amanheceu, nada pesquei, parecia apenas. Da pesca maravilhosa, irmãos, eu falava que era um louvor herético. Um louvor errado. Porque se os discípulos largaram tudo e seguiram, assim que diz essa palavra, da pesca maravilhosa, eu achava que aquele louvor não tinha nada a ver. Era um louvor mais que o homem fez esse louvor. Mas, certo dia, estava em casa, cheio de problema. O casamento não estava indo de mal a pior. Eu fui lá para um terreno que tinha comprado. E fui capinar para ajeitar o terreno para me separar. Eu tinha acabado de capinar o terreno, voltando para casa. Um dos meus vizinhos lá falou, Henrique, eu tenho um louvor para cantar para você. Eu, parou agora, estou cansado. Ele, não, deixa eu cantar só um pedacinho para você. Aí, quando ele começou a cantar esse louvor, amanheceu, nada pesquei. Parecia apenas ser um dia como qualquer outro. Estava aí. Quem mandou largar a rede? Irmão, quando ele começou a falar essa parte, quem mandou largar a rede, eu pude entender. Eu pude entender o significado. que a palavra é viva e eficaz. De repente, você escutou uma palavra, de uma certa forma, que não veio de encaixe naquela hora ali para você, mas, de repente, está sendo para outro irmão que está do seu lado. Assim como a oração dominical, como a gente está orando aqui, Pai nosso que está nos céus santificados, seja o vosso nome. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos,